Olha só o que eu garimpei essa semana, são pecinhas bem bonitinhas, estatuetas da Barbie, porém elas são carimbos. Todas aqui eu acho que são dos anos 90, não tinha visto essas peças ainda, mas eu achei muito lindinha. Olha só essa, Barbie barlarina, umas tranças longas, tipo o rapunzel, olha essa outra, que coisa mais linda. Vou ter vontade de ficar com todas para mim, mas sem condições, sem espaço para guardar tantas miniaturas. Olha só que lindinha. Os carimbos estão sem as tintas, acho que por conta do tempo acabou secando, né? Olha só o pet dela. Muito linda. Vou abrir uma aqui, ó. A outra aqui. Olha só. Olha os detalhes, que peça linda. Acho que para deixar como decoração, compensa muito. Bem detalhada. Essa outra aqui, soltou a pecinha. Mas olha só. Muito lindas essas peças. Vale a pena muito guardar para quem gosta da Barbie, faz coleção. São peças muito bonitas, muito bem feitinhas. Olha só. E vou deixar aqui mais um registro dessas peças lindas. Obrigado.